A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Atenção O que é isso? Obrigado. 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 . 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 é isso é lindo vamos lá você vai lá nossa não é isso não é isso é isso é isso é isso é é A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 Eu vou botar aqui. 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 O que é que é que é que é? O 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 que é que é? O 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 que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou pedir uma pergunta na minha vida. A primeira vez, eu falo que Deus me dá, a verdade. Você faz a sua vida. Jesus manda a sua vida e ele manda a sua vida. Eu falo que Jesus manda a sua vida e ele manda a sua vida. Ele fala que não vai acontecer a sua vida. Então, Deus não aceitou e aceitou. Ele manda a sua vida e ele manda a sua vida. Ele manda a sua vida. que é preciso, mas muito importante. Mas um homem e também, a pessoa que não se envolve, ele não vai perder a ele. O homem enquanto a pessoa se envolve. Ele não vai ter uma apontada. Aquela pessoa tem um problema que ele não vai ter. Essa pessoa tem um problema. A pessoa tem um problema. Ele não vai estar mais preocupados. Para que ela te cheguei. Para que tinha uma apontada. mas não se atuam dessa forma, não se sentem que ele não se sentem. A segunda letra é que Jesus disse as franquias, Deus disse, meu Deus, meu Deus, por que ele deixou me deixou? Se ele disse, meu irmão, 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 meu irmão... Ele falou que ele não conseguiu. Mas até que ele, ele teve um alasano. Porque isso fez Jesus. Ele falou, e Jesus diz, Padre, indivíduo que Deus te abençoe, Dizem que Deus te abençoe, Ele fez o poder. Ele fez o poder de nós. E quem tem a atenção, nesse momento, está no momento. E na fronteira, os doentes ficaram no as suas luzes. O que é isso? Não, não é? Hoje em dia. 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 Em dia em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Você não quer dizer o dinheiro. Você não quer dizer que você quer dizer. Você quer dizer que você, bem, está sentado. Você não quer dizer que é, como você quer dizer. o qual é a melhor autoridade? É essa o que já faz. Não, é que nem se enfureça não. As pessoas, não é claro que elas não são esquecidas. Se não discordê-la. Não, não é. Não, não é. Não é. É que tem o que já está. Não é. mas desde quemisse, sentava e fazia. Ele queria dizer que tudo está acontecendo, tudo está praticando tudo está praticando, tudo está praticando. Eu tenho que falar assim onde está a chance de me fazer e não me dizer que estamos presiando. Note vó uma foto. A gente diz isso, o que não há uma coisa que Ele falou. A gente se escreveu na Bíblia. A gente escreveu aqui na Bíblia. Mas o que você quer dizer, eu não sei. Mas o que você quer dizer, eu tenho que fazer isso. Então, você vai gostar de você. Então, você vai gostar de você. Eu sou o que você quer dizer, que ela é depressa. Eu me convido, que ela vai estar com a paz e paz. Ele derrubou a um dos olhos e um pedido de luz. Ele não conseguiu. Ele levou a um escravo de direção. Ele disse que ele disse que foi uma briga. Aquele que disse que saibam que os derrubou, que os derrubou, que os derrubou, que os derrubou, que os derrubou. Ele disse que os derrubou, A gente vai lá atrás da terra e pela terra. Ele vai lá para a terra. Quando eles estão chegando lá e vocês estão chegando lá, eles vão lá e eles vão lá e eles vão lá para o meu bêbê. E eles vão lá para o bêbê. Eles vão lá para o bêbê. O que é isso? O que é isso? Amém. Amém. Lid número 5. Lid 5. Ieder uur die de stap brengt als nader bij de grens van leven en dood. Heeft de heiland uw paspoort getekend met zijn bloed, dat hij reddend vergoedt. Lid 5. Ieder uur die de stap brengt als nader bij de brengs van limaia. Ieder uur die de stap brengt als nader bij de grens van leven en dood. Ieder uur die de grens van leven en dood. Ieder uur die de grens van leven en dood. Ieder uur die de grens van leven en dood. Ieder uur die de grens van leven en dood. Ieder uur die de grens van leven en dood. Amém. 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 Laten we zijn. God en Vader Jezus Christus, Heer bedankt u voor dit moment van het bed. Dank u wel Heer dat wij ons in de verliekken hebben gesteld om hier samen te komen. Deus te abençoe, 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 O que é que é isso? Deus abençoe Jesus Cristo. Glória a Deus abençoe Jesus Cristo, aleluia, amém, amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 A gente que vive na igreja, em muitos anos depois, a gente sabe como um homem bolo não obstante a gente. Eu amo! Faz-O, eu amo o jovem e a safra. Eu amo! Você tem que vê que ele não tem o povo, não tem o povo em Dona, ou não tem o povo em igreja. E aí 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 Não, não, não. Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.